Música Música Fala lagados e lagadas Quem tá falando é a Julica E bom galera, eu vim passar aqui no começo do vídeo Pra dizer que A cartoon que o Red tá usando agora Então eu fiz essa cartoon aí Pra ele parar de usar a que ele tá usando Então Não porque tipo, ah tá feio Não, não é isso galera, não tô criticando ninguém Tô dizendo porque O cara que fez a cartoon que ele tá usando Agora, nesse momento É que bado No estilo, ou seja O carinha, eu vou tá mostrando aí as fotos Como vocês podem ver aí Tá a minha cartoon E a cartoon do cara O cara pegou e que bom estilo, certo? Não totalmente, mas ele pegou Vocês podem ver os olhos Rosto, igual Galera Então Me ajudem aí a dar strike dele Falou e fui Bounty 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí